o coaching sabe família está começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo se você não me conhece o que mano ativar o sininho para se inscrever e já seu like embora agradecer a Deus né porque todos os vídeos do meu canal eu sempre gosto de agradecer a Deus passar no meu canal assim doido simples engraçado tem vez que eu choro família e é isso aí mano se você tem um sonho nunca desista apenas começa acredita porque o dia vai chegar o dia macho no que é e é isso aí mano e eu quero pedir muito obrigado a Deus porque sempre eu gosto de passar motivação e sempre agradecer a Deus comigo tá ligado macho no que é mano hoje eu vou lançar uma música do MC Barone e o MC GH do 7 o nome da música é basta acreditar essa música o cotinho mandou no meu Instagram privado então vamos gravar essa música é isso aí mano o nome da música é basta acreditar deve ser uma motivação né mano porque é isso aí mano o nome só pelo nome da música tá ligado mano você tipo deve imaginar deve ser uma motivação tá ligado basta acreditar mano é o rapaz é o tente corre atrás do progresso e vai vai em busca daquilo que é seu tá escrito no livro da vida agradeço a Deus ó meu pai o coração inimigo até cai forte abraços que fortaleceu caminhando no vale da sombra da morte lá e prevaleceu eu vi os moleque sonhar eu vi favelado vencer eu vi até cego enxergar não é ver basta acreditar eu vi os moleque sonhar eu vi mavelado fra första pra cá eu vi no cara e branco não é ver 2025 joga bola no chão pros moleque brincar pra os cotinho na quebrada ginga de Neymar Aumenta o som nos microfones pros menores cantar Daqui um dia cê vai ver as molecada estourar Eu vi a viatura, mas eu não ando mais sozinho nessa rua escura Sei que a palavra é meu escudo, minha armadura Um bom soldado não recua, brasileiro não pode dar luta Eu vi os moleques sonhar, eu vi a quebrada vencer Eu vi até cego enxergar, não é ver, basta acreditar Eu vi os moleques sonhar, eu vi a quebrada vencer Eu vi até cego enxergar, não é ver, basta acreditar Eu vi os moleques sonhar, eu vi a quebrada vencer Eu vi até cego enxergar, não é ver, basta acreditar Eu vi, eu vi Corre atrás do progresso e vai, vai em busca daquilo que é seu Tá escrito no livro da vida, agradeço a Deus, ó meu pai Oração inimigo até cai, forte abraços que fortaleceu Caminhando no vale da sombra da morte, não é preferência Eu vi os moleques sonhar, eu vi a quebrada vencer Eu vi até cego enxergar, não é ver, basta acreditar Eu vi os moleques sonhar, eu vi a quebrada vencer Eu vi até cego enxergar, não é ver, basta acreditar Joga a bola no chão pros moleque brincar Para os cotigos na quebrada, ginga de Neymar Aumenta o som nos microfones pros menores cantar Daqui um dia cê vai ver as moleque a estourar Eu vi a viatura, mas eu não ando mais sozinho nessa rua escura Sei que a palavra é meu escudo, minha armadura Um bom soldado não recua, brasileiro não pode dar luta Eu vi os moleques sonhar, eu vi a quebrada vencer Eu vi até cego enxergar, não é ver, basta acreditar Eu vi os moleques sonhar, eu vi a quebrada vencer Eu vi até cego enxergar, não é ver, basta acreditar Eu vi os moleques sonhar, eu vi a quebrada vencer Eu vi até cego enxergar, não é ver, basta acreditar Eu ouvi Eu ouvi É o potinho Então pega a visão tá ligado e a parte do mcgh do 7 ele é bem parecido com um pouco com o pai tá ligado que as duas correntes tatuagem do pescoço muito foda que você vê né não precisou de mansão carrão os carros da bolsa na favela de fundo porque a favela onde nasça talento tá ligado que ficou muito foda mano porque não precisou de mansão carro as mulher para ir para cá tá ligado o cara gosta de gravar realidade mano que ele não viu mano os carros do rio gosta de gravar os vídeos as músicas humano de fundo a favela família fica muito foda tá ligado porque fica em altos e-mails e-mails semana tá ligado é isso aí mano eu curti bastante porque você vê os cara fala de motivação para as mulheres que tem um sonho tá ligado eu vim tá ligado muito foda mano eu gosto de ouvir esse tipo de música que essa música transmite uma energia para a intenção de ver se na vida mano família muito foda mano é isso aí mano ficou muito foda essa música merece ficar em alta tá ligado por conta da lista tá ligado a positividade e inspiração mano e é isso aí se você gostou desse act foda é é o coaching e que mandou no Instagram foi o coaching pai é o coaching mano moleque é foda tá crescendo muito no fã tá ligado nos hits absurdo com o pai quando ele nos com o pai mano é hit quando lança com o lemos com o Gab MC mano é hit absurdo se você gostou desse act foda deixe seu like inscreva no canal quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando criticando porque meu canal tá crescendo bastante é aquela frase acreditado mano nunca foi sorte sempre que foi Deus e minha força de vontade mas eu me acho que não é que mais fora de São Paulo e o caldo de bode tá no meu copo e é isso aí que marcha no que é eu tô no tô no meu corte tô fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô